Eu perdi uma irmã dentro do banco Por quê? Por causa da pombageira que ela tinha Ah, me conta isso Olha, isso eu não falei pra você Então a minha irmã trabalhava no santo muito bem E tinha essa pombageira Que chamava pombageira rainha do inferno Ela era boa e ruim Mas a minha irmã abusava A minha irmã chegou numa época Que começou a beber A cachaça dela Ia lá na casa dela Paiva a cachaça e bebia Eu dizia, Laurinda, não faça isso Você tá quanto a beber uma cachaça? Compra, você tem dinheiro? Compra Não, eu vou tomar essa aqui mesmo E ela que vai pra aqui, que vai pra ali Um dia que ela falou isso Ela veio na minha irmã Mas é uma coisa impressionante A minha irmã, quando ela vinha na minha irmã A minha irmã dobrava isso aqui Que parecia um artista de trapézio Quando ela pegava a minha irmã Ela veio e disse assim Sá Tereza, eu só vim te avisar uma coisa E eu falei O que foi, minha senhora? Eu vou levar o meu cavalo Eu dizia assim Não faça isso Ela ainda tá com o Júlio pequenininho A Maria Rita A Vitória precisa muito desse cavalo Ela bateu assim, mim e disse assim Quando eu levar ela, você vai acabar de criar No dia que ela foi receber o tal dinheiro grande Que ia me dar pra comprar um astelha Porque era barraco, chovia muito E ela disse que ia comprar um astalba nova E uma astelha pra me cobrir o barraco Nesse dia A pambagira entrou dentro do banco E levou Quando gritou Laurinda Aquino de Araújo Pra receber o dinheiro No guichê Ela caiu Sabe o que foi constado? Derrame cerebral Mas não era Era a pambagira e eu sabia Que quando vieram me buscar Que eu cheguei dentro do HCS Pra ver o corpo dela Que vestiram Ela arrumar e tal Que eu entrei Que eu olhei Daqui assim Toda de rosa vermelha Era a rosa da pambagira Foi a rosa que ela pediu Só rosa vermelha Só aparecia o rosto Quando eu cheguei na beira do caixão A pambagira deu aquela risada Levei ou não levei? Não disse que levava?